Música Temos uma homenagem especial a vocês Ouça agora uma música em homenagem a vocês Vai! Oração de agradecimento a Deus Senhor, eu te agradeço Pela família que tenho Pelo tempo que me abriga Eu te agradeço a Deus Eu te agradeço a Deus Por meus olhos e o peito Por todos os meus sentidos Obrigado Senhor Pelas barreiras que enfrentei Pelos obstáculos que venci Pelos momentos tristes Pelas vagas e dores que sofri Pela luta constante Por minha coragem e minha fé Que me fizeram descobrir o verdadeiro sentido da vida Obrigada Senhor Pelo sentimento de amor que semeaste em mim Por ter me ensinado a caminhar pela vida com dignidade Por ter me dado sabedoria Para reconhecer que os mais belos e preciosos valores Não podem ser vistos Nem tocados com as mãos Que são sentidos com a alma E vistos pela janela do coração Eu te agradeço Senhor Por ter me concedido a graça de viver Querido Deus Eu agradeço por me lembrar do poder que possuo Agradeço por me mostrar que sou protegida Guiada e iluminada pela sua presença divina No mais íntimo do meu ser Agradeço o Senhor Por me dar abrigo na tempestade Por endireitar o que está torto Por criar saídas onde parece não haver escapatória As palmas Agradeço o Senhor Pela sua tua paixão Parabéns, Ana Por essa homenagem A todos os seus familiares E a todos os seus amigos Suspeitando-me nos momentos mais difíceis Agradeço o Senhor Por não me deixar esquecer Que você me habita e é a força Que dá vida à minha alma Agradeço o Senhor Pela pessoa que sou Obrigado Senhor Ouça agora mais uma mensagem Em homenagem a vocês Agradeço o Senhor Agradeço o Senhor em especial ao Senhor Jesus por essa vitória. O Senhor Jesus por essa vitória. Quero convidar a Vânia. Vânia, quero convidar você aqui para também falar com as suas palavras, lembrejando a todos os seus amigos que estiverem presentes com você nas horas difíceis e nas horas abertas. Oi, para todo mundo. Eu preparei uma pequena homenagem. Se eu for lembrar de todo mundo, talvez eu me enrosque nas palavras. Mas essa homenagem em primeiro lugar é para o meu Senhor Jesus Cristo. Que proporcionou para a minha vida a fé e a coragem de lutar. Essa é uma das maiores... Estou me engasgando nas palavras aqui, mas é a minha... Como é que eu posso dizer? A minha maior fé. Nisso eu não fiz sozinha. Tem bastante pessoas aqui que estão relacionadas comigo. A Meone, Luiz, seu Luiz, Verônica que não está aqui. O Luiz, o Ivanil, a Dilson. Toda a galera, se eu esqueci o nome de alguns, me perdoem. Seu Pedro, que está aqui do meu lado, que tem me ajudado bastante. O meu Gerro Carlos, a Larissa, meu filho Alisson. Todo mundo entrou nesse sonho de cabeça comigo. Esse é apenas um começo. E eu estou aqui para agradecer a presença de todos vocês. Que Deus abençoe por vocês terem participado da minha festa. Se houve algumas coisas que não agradaram vocês, eu peço perdão. Porque é uma das primeiras festas que a gente está proporcionando aqui. Então, tudo que eu tenho a dizer é muito, muito obrigada pela presença de todos vocês. Pelas pessoas que nunca desacreditaram que a gente é capaz. E mais um recadinho. Nunca desista dos seus sonhos. Porque eu sou Deus e eu sei os calos que estão na minha mão para construir esse pequeno sonho. Mas eu creio que tem muita gente aqui que luta atrás de um sonho também. Não desista, porque meu Deus é fiel. E as palmas louvam ao Senhor. Obrigada! Eu gostaria de perguntar se tem algum amigo da Vânia, ou parente, que tenta que eu mangiá-la a ela, por esse sucesso, por essa história que ela conseguiu. Tem algum amigo que compartilhou com ela nas horas difíceis, nas horas alegres. Agora chegou a hora de sorrir, né? De alegrar junto. Gostaria de perguntar se tem alguém. Primeiramente, eu sou o Pedro, vizinho da Vânia. Eu quero agradecer todos que compareceram aqui. E Deus abençoe a todos vocês, entendeu? E não resiste dos seus sonhos. Muito obrigado, tá bom? Deus que abençoe a todos. A mãe, o pai, o parente da Vânia. Eu quero... Boa tarde para todos. Eu sou irmã da Vânia de criação, mas considero ela como a minha irmã guerreira. Essa mulher de fé, corajosa. É a minha mania que eu mais amo em toda a minha vida. Primeiramente Deus, depois ela. Eu peço que Deus abençoe muito, muito a vida dela. Abençoe a vida do meu tio, que é o Gels, da Levina. Do Flávio, meu maninho. Que a fuma que eu amo, eu de coração. Também a vã Lúcia, a minha irmã querida. E eu também, eu quero... Cadê, 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 cadê? Cadê a outra? Cadê a outra? Não, Fabiano, meu maninho. Te amo, meu caroto. Eu te amo, Havana. Que essa luta, que essa fé que você tem. Acredita em Deus que mais eu tenho para ti, minha filha. Jesus te ama, querida. Obrigada por essa oportunidade. Gente, desculpa. Eu tinha tanta coisa na cabeça para falar. Mas as palavras nos espogem. Mineiro, que é nosso amigo aqui do BOE. Obrigada por tudo que você tem feito por mim. Tem mais gente aqui que só vão lembrar o nome agora. Eu não vou estar lembrando de todo mundo. Mas, gente, me desculpa por não lembrar. Agora que eu estou um pouquinho nervosa. Mas eu amo todos vocês. Obrigada mesmo pela presença, viu? Muito obrigada. E primeiramente eu quero agradecer o pessoal da banda e do forró. Olha, salva de palmas para todo o pessoal que vier aqui. Tamo junto, Pedro. Pra banda do forró. Obrigado. Muito obrigado a todos aí. Te agradeço. Tamo junto. Parabéns, Vânia, por esse sucesso, por essa vitória. Agora vamos fazer uma oração junto, né? Agradecendo o Senhor Jesus, agradecendo a Deus por essa vitória que a Vânia conseguiu. Vamos, junto com você, Deus, vamos agradecer o Senhor. Oração de agradecimento a Deus. Senhor, eu te agradeço. Pela família que tenho, pelo teto que me abriga, pelo pão que me alimenta. Pelos amigos que conquistei, pelas alegrias vividas. Por meus olhos perfeitos. Por todos os meus sentidos. Obrigada, Senhor, pelas carreiras que enfrentei, pelos obstáculos que venci. Pelos momentos tristes. Pelas mágoas e dores que sofri. Pela luta constante. Por minha coragem e minha fé, que me fizeram descobrir o verdadeiro sentido da vida. Obrigada, Senhor, pelo sentimento de amor que semeastes em mim. Por ter me ensinado a caminhar pela vida com dignidade. Por ter me dado sabedoria para reconhecer que os mais belos e preciosos valores não podem ser vistos, nem tocados com as mãos. Que são sentidos com a alma e vistos pela janela do coração. Eu te agradeço, Senhor, por ter reconhecido a graça de viver. Querido Deus, eu agradeço por me lembrar do poder que possuo. Agradeço por me mostrar que sou protegida e abeniluminada pela sua presença divina no mais íntimo do meu ser. Agradeço, Senhor, por me dar a briga na tempestade, por enfrentar o que está torto. Por criar saídas onde parece não haver escapatória. Agradeço, Senhor, pela sua compaixão, pela sua graça, pela sua bondade, que estão sempre presentes e tentam em um dos momentos mais difíceis. Agradeço, Senhor, por me deixar esquecer que você, minha rico, é a força que dá a te dar a minha alma. Agradeço, Senhor, como a pessoa que sou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, né? Obrigado por essa bênção, por tudo que a Bânia conseguiu. Bânia, agora depois de uma homenagem como esta, em gratidão a Deus, primeiramente, depois seus amigos, seus familiares, vamos fazer uma queima de fogos em homenagem a você. Fico maravilhada, quando cumpriu essa Bânia. Vem lá pra dar pra esses turcos, mano. A pergunta da pergunta do nome, o que foi na Bânia? Vira você sozinha, sim, ó. Vira pra você e filma você. Neste DGV, não está nem nada. Tantar, não está nem nada. Não tem como descrever. Ele é maior que tudo.